Sofia Ribeiro, adeta de terapia, atriz psicanálise e explica a razão. Sofia Ribeiro abriu o coração na tarde desta quarta-feira, 20 de julho, para partilhar com todos aqueles que a acompanham que voltou a fazer psicanálise. A atriz, de 37 anos, contou num vídeo partilhado nos stories do Instagram que esteve parada durante algum tempo. Mas decidiu retomar as consultas, por achar que algumas gavetas ainda não estão arrumadas. Acabei de sair da terapia, psicanálise. Quem me acompanha por aqui sabe que já faço há muitos anos. Fiz uma pausa durante um tempo e agora, há um tempinho, recomecei porque senti que as gavetas ainda não estão todas arrumadas. Ponto se é que algum dia estarão. Acho que temos sempre gavetas para arrumar, começou por desabafar. Para mim, é o dinheiro mais bem investido de sempre, mesmo, salientou Sofia Ribeiro. Mostrando-se bastante satisfeita com o progresso que tem feito ao longo dos anos e que lhe tem permitido arranjar ferramentas para mergulhar no seu verdadeiro eu evoluir. Estou muito orgulhosa de perceber que ao fim deste ano todos estou mais crescida. Que há evolução, que há um autoconhecimento e uma consciência diferente, rematou a atriz. Mostrando-se muito tranquila e positiva quanto ao futuro. Veja aqui o vídeo. E aí E aí E aí